Seu livro é muito bom, você vai nos ver... Tem carro tão macaco, fechando esse oço. Depois quero te ver. Seu livro é muito bom, é muito bom, muito bom... Vamos lá, Apoteótica! Parabéns para mim. Boa sorte em Milano, amor. E agora, dando prosseguimento ao Poquete Show, a gente quer chamar o palco... Ela, que é a primeira vez nas luzes do Lamona, ela que é luz, raio, estrela e luar. E agora com vocês, Lady Madonna. Nossa, Madonna maravilhosa! Olha aí, ouvirão! Nossa, bem que essa história de trazer a família funciona... Funciona mesmo, né? Obrigado, Tia Carla. Porque o Bill, essa homossexuélia aqui que me acompanha, a minha pupila, sempre me falou... Leva a parede da porta pra gritar teu nome... Viada! Solta! Uhul! Iluminada! Você é maravilhosa! Minha alma de mulher! Hoje é maravilhosa! Mas meu corpo é o que você quiser! Sou norte ou sul? Sou dentro ou fora? Sou macho ou fêmea? Mas minha alma é de mulher! Iluminada! Caminho por várias vertentes! Estou entre todos os ventres! Consigo pra ser escondido! A fúria que está no ser vivo! Arrasa, Marta! Minha alma é de mulher! Mas meu corpo é o que você quiser! Sou norte ou sul? Sou dentro ou fora? Sou macho ou fêmea? Mas minha alma é de mulher! Meu corpo é o banquete e o banquete! Minha alma é a luxúria da fêmea que sou! A ópera curta que dita meu sexo! Já não mais me pede de ser mulher! De ser mulher! De ser mulher! De ser mulher! Alô! Arrasou a dona! Parabéns! Deus abatado! E diretamente me lanche o homem no peito nossa queridíssima desse rei! Ai, da Alexandra! Ai, eu sou básico! Imagina, que bom que você veio! De ser mulher! Vem comigo! 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 Não foi assim, menina! Eu se fosse você chamava a polícia! Mamãe aqui, óh, tem que ter pensamento positivo! Só olhar para o futuro! Tá certo. Esse show, Elvis, sabe, é uma coisa assim que vem do fundo da alma, você entende? É uma questão de dignidade, inclusive dignidade de classe, viu? Travestis unidas jamais serão vencidas. Falou bonito. Gostei. Vai. Fala um pouco de você. De mim? Eu? Sou do interior. Sou fotógrafa. Moro sozinha. Sou solitária. Me chamo Elvis. O que mais? Olha, não tenho nada contra o entregador de pizza. Aliás, sou a favor de vários. Mas vamos combinar? Você não tem cara de entregador de pizza, né? Primeiro, eu adoro pilotar. Segundo, eu não vejo a hora de ouvir minha mãe dizer essa menina não tem jeito mesmo. E terceiro, eu ganho um dinheirinho e fico com o tempo livre pra fotografar. tudo é porra do dinheiro. Queria mesmo trabalhar num jornal, sabe? Fazer fotografia jornalística. Mostrar a realidade do nosso povo quem sabe mudar alguma coisa. Nossa, Xerri. Quem falou bonito agora foi você, viu? Gostei. Gostou, é? A tua mãe, né, que você falou, ela é meio chata, né? É verdade. Minha mãe é louca de pedra. Você tem irmão, irmã? Eu tenho uma irmã caretaça. É casado com um cara caretaço que a minha mãe ama porque tem grana. E você? Cadê a sua família? Meu pai, ele sumiu no mundo. Minha mãe tá lá com o papai do céu. Ela teve cinco filhos, viu? Dois homens. Duas mulheres. E eu. Mas eu não gosto de falar muito disso, não. Tudo bem. Eu sou a mesma Copacabana, né? Elvis. Madonna. Assim, juntas ao vivo e a cores. I love Copacabana. I love you, Copacabana. Você vai cantar agora? Eu vou cantar. É a música da minha autoria. Eu vou inventar agora. I love you, Copacabana. Porque aqui eu vi Madonna. Que vai entrar pra fama. Mais chiquita, que bacana. Ai, eu quero um vestido de escama. E cadê minha bagana? Me cheia preço de banana. Ela que é a mulher da minha cama. Que forte isso. Ai, vamos embora. Entramos na contramão a 120 por hora. Ai, ai. Elvis. Oi, Jory. Fazia tempo que eu não me divertia tanto. Adorei, viu? Achei bárbaro. Eu também adorei, garrafa. Para com a putaria aí, ô pederasta. Desce aqui, ô filho da puta! Uau. Xerri. Essa gente é dodói, preconceituosa. Já ouvi tanto desaforo de manhã aqui em Copacabana. Ai, caralho. Eu ralo daqui a pouco. Tem que ir. Vou nessa. Mas você vai entregar o quê agora, domingo de manhã? Jornal, é? A gente não se fala. Vai, Xerri. Vai devagar, hein? Domingo de manhã, já começa a beber. Vou tomar uma...